O barro cheio de fogo na casa Pelo rio que a gente fez a voz de todo jeito Pelo estrelas não fazia de jeito Fico comigo pra no dia sempre a pena Demais, demais, demais A minha gente se pegou de jeito Foi no meu coração saindo de jeito Mas não tem mais do que pequena no meu pé Mas só o meu, meu amor Mas só melhor demais